Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo, sentindo o seu cheiro, é aquele jeito que ela amei E o tempo todo eu fico feio todo, sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, nesses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo, sentindo o seu cheiro, é aquele jeito que ela amei E o tempo todo eu fico feio todo, sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, nesses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Obrigado.